Venha ver como foi a noite de estreia de Uma Família Feliz Comigo. A sessão aconteceu no Espaço NetGave, que fica dentro do Shopping da Gave, e eu já fui correndo pra livraria, né, como um bom leitor, e até vi ali vários livrinhos do Rafael na vitrine. Logo depois eu já fui correndo pro cinema porque eu tava bastante animado pra sessão, porque eu vi muita gente que já leu o livro falar que tava incrível. Inclusive, logo na entrada a gente recebeu uma edição, e uma edição autografada com essa capa belíssima, que eu estou completamente apaixonado. E pra acabar de completar a noite maravilhosa, a gente ainda teve a presença do próprio Rafael Montes, que é tanto o autor do livro como o roteirista do filme. E logo depois, no final da sessão, também tivemos um bate-papo com ele, em que a gente conseguiu fazer várias perguntas, e ele se mostrou uma pessoa super carismática, simpática e legal. E no final, gente, ainda consegui tirar uma fotinha com ele, tá? Amei. No final eu acabei amando o filme e estou doido pra ler o livro. E aí, vocês já...